Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri, vamos conversar um pouquinho, cara, sobre jogos NFTs de forma geral, cara, a gente viu aí o que aconteceu, né, ontem com o Crypto City, então vamos conversar, cara, sério, sobre economia de jogo, sobre como que a gente faz, né, pra escolher um jogo NFT, qual é o risco que tem da gente fazer um investimento em jogos NFTs de forma geral, então vamos conversar um pouquinho sobre isso ao longo do vídeo, vamos lá. Então vamos lá rapaziada, eu estou aqui no site oficial do Space Crypto e vamos conversar um pouquinho sobre jogos NFTs de forma geral, muita gente me pergunta isso, cara, eu falo assim, Yuri, o que que eu preciso analisar antes de entrar num projeto, né, pra saber se aquele projeto é confiável, nossa, eu ouço muito essa palavra confiável, cara, primeiramente, tá, não existe nenhum projeto de jogo NFT que é confiável, pelo simples fato, cara, que eu já falei isso várias vezes aqui no canal, tá, investimento em jogo de NFT é um investimento com maior risco no mercado financeiro do mundo na atualidade, é quando eu falo o maior, eu estou falando o maior, pelo simples fato, cara, que não tem um órgão regulamentador, meu filho, então, cara, se o cara chegar aqui, se um CEO, sei lá, de um jogo, um dev, chegar aqui, ele cria um jogo, ele arruma uma forma de tirar dinheiro daquilo ali e some, muitas vezes, né, o cara não bota nem a cara, não bota nem a foto, se ele pega o dinheiro todo mundo e some, cara, aquele dinheiro ali, ninguém nunca mais vai ver, esse cara provavelmente não vai ser preso, não vai ter ninguém que vai atrás daquele cara, cara, muita gente vai falar, não, Yuri, na maioria das vezes, o cara não sai impune, cara, pelo amor de Deus, né, você conhecendo, né, tudo, tudo que acontece no mundo aí, você realmente acredita que todos esses caras aí que estão dando rug pull, todos eles vão ser presos? Cara, pelo amor de Deus, né, então, primeiramente, você tem que entender isso, tá, você está botando o seu dinheiro em uma terra sem lei, em um local onde você sabe que você pode perder o seu dinheiro amanhã, caso você coloque o seu dinheiro hoje, isso já tem que ter, ser subentendido logo no início do vídeo pra você compreender a complexidade que é fazer um investimento em um jogo NFT. Dito isso, cara, vamos continuar, você vai pegar um dinheiro, por exemplo, um empréstimo pra botar em um jogo de NFT? É óbvio que não, né, eu acabei de citar todos os riscos, tá, se você não pode perder o dinheiro que você está colocando aqui, meu querido, você não vai botar esse dinheiro aqui, aqui é o que a gente chama de dinheiro da pinga, você não vai pegar uma grana absurda que você juntou a sua vida inteira pra botar aqui, por que que você não vai, Yuri? Porque a sua expectativa, meu querido, vai estar lá no alto, então, você tem que ter, tem que botar um dinheiro que você pode perder, uma outra coisa muito interessante de ser dita, se você tem uma grana, vamos supor aqui, eu vou falar uma grana totalmente aleatória pra você compreender, eu tenho 5 mil reais, Yuri, eu quero investir com 5 mil reais, cara, faça, né, uma diversificação de investimento, eu sei que isso aí muita gente sabe, mas vale a pena a gente comentar, então você não vai pegar 5 mil reais e vai botar em um jogo só, pega, bota no jogo, bota em vários jogos, bota em criptomoedas, bota em ações, cara, diversifica o seu investimento, tá, eu sei, cara, que muita gente, né, faz vídeo mostrando que ganha, tá ganhando 10 mil dólares por mês, 5 mil dólares por dia com tal jogo, cara, não caia nesse papinho, tá, muitas das vezes, o youtuber está sendo patrocinado pra fazer aquele tipo de vídeo, cara, e muitas das vezes, cara, é por mais que o cara não fale que ele está sendo patrocinado, ele acaba influenciando a pessoa, porque o cara começa a ver o vídeo ali, por mais que o cara não fale que tá sendo patrocinado, ele vai ver, pô, cara, olha só, o cara tá ganhando 100 dólares por dia, vou botar meu dinheiro, então, cara, não seja influenciado de forma fácil, cara, você vai ter que entrar aqui no site, você vai ter que dar uma olhadinha direitinho, e você mesmo vai ter que tomar a sua própria decisão de botar o dinheiro em qualquer projeto, beleza? Então, dito isso, o que já ficou entendido logo nos 3 primeiros minutos de vídeo? Você não vai pegar dinheiro de empréstimo, você não vai pegar dinheiro suado, aquela grana que você juntou o ano inteiro, lá, 300, 400 reais por mês, e vai botar aqui, porque a tua expectativa vai estar no alto, você não vai aguentar uma variação, né, que se você tiver uma perda, você pode, inclusive, ter um problema, ter um problema de saúde, cara, para com isso, pelo amor de Deus, cara, tua saúde mental vai ser totalmente afetada, não faz isso, cara, não faz isso mesmo, ouve o que eu tô falando, pelo amor de Deus, tá, você tá ouvindo aqui de um cara que tem quase 10 anos de mercado, não de jogo NFT, porque o jogo NFT começou agora, mas é um cara que tem quase 10 anos de mercado, um cara que já tem, né, um psicológico já, que entende esse tipo de coisa, então, você ouve, por favor, o que eu tô tentando te passar, tá bom? Isso aqui eu tô falando do fundo do meu coração, beleza? Dito isso, então, você não vai botar seu dinheiro suado, você não vai pegar empréstimo, beleza, você já vai botar o seu dinheiro da pinga, né, que é o dinheiro que você pode perder aqui, então, você vai ficar tranquilo, quando você botar a grana, cara, você não vai ficar desesperado, olhando o gráfico todo dia, não, você vai simplesmente jogar o jogo, né, e tentar ganhar a sua grana. Agora, vamos para o vídeo. Yuri, como que eu faço pra analisar um projeto? O que que eu preciso olhar? Eu preciso olhar o wallet, se tá travado e tudo mais? Cara, eu não posso falar o que você tem que olhar, mas eu vou te falar o que que eu olho e eu vou ser totalmente sincero agora nessas palavras, beleza? Por exemplo, cara, vamos supor que eu não conhecesse, né, o Space Crypto, qual é a primeira coisa que eu ia fazer, né, ao entrar no site oficial dos caras? Cara, eu quero saber o que que tá acontecendo, né, então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar a rede social, você não deve estar olhando aqui embaixo, tá, tá aqui, a câmera deve estar em cima, mas aqui tem todos os links da rede social, então, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, é entrar no Twitter, vamos ver quantos seguidores os caras tem, então, eu tô vendo aqui, ó, 150 mil, eu já vou começar a entender, pô, cara, peraí, os caras estão hypados, hein, os caras estão gigantes, o que é algo bem interessante, por quê? Porque a gente sabe, cara, que a movimentação principal do token, cara, de compra, né, de alta de um token de um jogo, ela é movimentada pela compra do token pra entrar no jogo, você tem que compreender isso de uma vez por todas, tá, o movimento principal de uma alta de um token de jogo é justamente a entrada de novos jogadores e os jogadores que estão lá dentro reinvestindo no próprio jogo, então, você tem que compreender isso, o jogo tem que estar hypado pra isso, né, pro preço, né, começar a subir e você também conseguir rentabilizar. Outra coisa que vale a pena ser dita, cara, você tem que olhar, cara, em qual etapa do jogo você tá, por exemplo, o jogo já foi lançado? Não, o jogo não foi lançado ainda, ótimo, por quê? Se você entrar no início do projeto, você tem a tendência maior de ganhar dinheiro, por quê, Yuri? Porque o jogo, né, ele tende até aquele pico de pessoas entrando, né, logo no início, vai ter uma alta no token e logo depois o pessoal vai começar a sacar e logo o token vai começar a desvalorizar. E o que diferencia um projeto do outro é justamente se o projeto vai conseguir sobreviver após a primeira onda de saque, porque a maioria dos projetos não consegue sobreviver a essa primeira onda pelo simples fato, cara, que para de entrar gente no jogo. As pessoas têm que entender isso, cara, de uma vez por todas, olha só, o que motiva, tá, um token a subir é justamente, né, o pessoal entrando no jogo. E o que mais motiva? É claro, trader, por quê? Porque se o token tá subindo de preço, é claro que vai ter trader também ajudando, né, nessa compra pra ganhar dinheiro com a variação. Logo quando esse pessoal que entrou para de entrar e o preço começa a fazer, né, aquela parada, né, começa a parar em algum ponto específico, começa a respeitar algum ponto e começa a virar a tendência, quer dizer o quê? Quer dizer que o pessoal que entrou no início tá começando a fazer o saque, né, os traders que estavam se posicionando na compra começam a realizar as posições, e acaba acontecendo aquela primeira queda do ativo, e é aí que tá o perigo, por quê? Porque o jogo tem que sobreviver a essa primeira queda. Eu vou puxar um gráfico aqui, cara, só pra mostrar, né, vamos lá. Então aqui, por exemplo, o CryptoGuard, né, você consegue entender que teve uma alta absurda no início, e logo depois que começou a ter toda essa queda, ele não conseguiu se recuperar. Ah, Yuri, mas isso aí é um projeto específico, não tem como usar como exemplo. É só pra você compreender, tá, pro projeto se recuperar, meu querido, tem que acontecer, por exemplo, o que rolou com o Bome Cripto, que chegou a bater um dólar, e depois, cara, rolou marketing e tudo mais, muita gente reinvestindo no jogo, e ele voltou a bater dez dólares. Então, tem que ter gente entrando. Eu falei tudo isso só pra você compreender que você tem que entrar em um projeto, tá, que está raipado. Gente, desculpa, eu tô suando, cara, porque, cara, aqui no Rio de Janeiro deve estar uns cinquenta graus. Parece que o cara tá com maçarico ligado aqui no meu telhado, é impressionante, tá, mas vamos lá, vamos continuar. Então, a gente já entendeu que a gente tem que olhar o projeto que tem muita gente interessada em fazer parte. Até aí, tudo bem. E agora, Yuri, o que eu preciso olhar? Cara, você precisa se inteirar no projeto. Você precisa olhar o white paper, precisa entender de wallet, se a wallet tá trancada, se não tá. Cara, olha só, antes de você se preocupar se os devs vão fazer um scan no projeto, vão fazer um hook pull e tudo mais, antes de você se preocupar com isso, você tem que entender uma coisa, cara. Se os devs querem tirar dinheiro do jogo, eles vão tirar de qualquer jeito. Cara, o conflito de interesse nesses jogos de NFTs é algo absurdo. Yuri, o que é conflito de interesse? Cara, conflito de interesse é quando você é o dono de algum... Vou te dar um exemplo, tá, eu sou o dono da Petrobras, tá, eu sei que segunda-feira eu mesmo vou anunciar uma parceria trilionária com a Petrobras. Se eu, sabendo dessa informação, hoje eu compro um milhão de reais do meu próprio patrimônio em ação da Petrobras, já sabendo da notícia que eu vou dar na segunda-feira, quando eu dei a notícia na segunda e o preço de Petrobras subir absurdos, e eu vender na cabeça de todo mundo, na terça-feira a CVM, né, que é o órgão regulamentador, vai bater na minha porta e vai me prender. Por quê? Isso é regulamentado, existem leis que proíbem, né, uma pessoa, né, um CEO de uma empresa fazer isso. Isso não vai acontecer no caso de um jogo de NFT, cara. O CEO, é o CEO, e todo mundo ali, né, que tá na equipe de dev, cara, eles podem fazer o que eles quiserem, eles sabem a notícia que vai acontecer, quando que vai acontecer, então eles não precisam necessariamente fazer um hug pull, fazer um scan pra ganhar dinheiro com o próprio projeto, cara. Pô, cara, você imagina, existem ali 10 pessoas que estão atrás, né, do projeto, dev, sei lá, o cara que mexe com gráfico, o cara que mexe com marketing e tudo mais, são 10 pessoas ali responsáveis pelo projeto, né. Aí, dessas 10 pessoas, eles têm, sei lá, 10 ligações por fora, por exemplo, pai, mãe, irmã, tia, irmão, avô, enfim. Cara, só aí já vão ter 100 pessoas que estão internas no projeto, ligadas diretamente ali com as pessoas que mandam no projeto. Cara, se eles sabem, por exemplo, que na segunda-feira, eles mesmos vão fazer, sei lá, uma divulgação de marketing com o youtuber, vão gastar 10 mil dólares com divulgação na segunda-feira com o youtuber, cara, eles sabem que a moeda provavelmente vai dar um pump, eles estão investindo absurdos em marketing, eles sabem do que vai acontecer. Então, nada impede dessas 100 pessoas que estão internas no projeto, comprar o token anteriormente, comprar ali mil dólares, 100 mil dólares, 50 mil dólares, e quando chegar na segunda-feira e ter aquela alta absurda, todo mundo vender na cabeça de todo mundo. Então, assim, é só pra você compreender, né, uma das formas que dá pra ganhar dinheiro, não necessariamente, cara, os caras vão atrasar o projeto só com o rug pull, só com o scan, né. Então, isso aqui foi só um exemplo pra você compreender como o sistema, de forma geral, tá, é de jogo de NFT, entre aspas, não tem ninguém ali pra regulamentar, não tem um cara que vai prender se acontecer algo desse tipo, não vai acontecer, cara. Essa que é a verdade, é isso, é aqui, eu tô falando isso tudo, cara, pra você compreender o quão, né, terra sem lei é isso aqui, cara, é esse mundo de jogo de NFT, beleza? Cara, outras coisas simples, por exemplo, você imagina, tu é o CEO da parada, aí o negócio, tu fez um pump, tu foi lá e realizou no lucro, né, com o teu próprio dinheiro, tu não tá nem mexendo na wallet do jogo, tá, você tá usando na tua wallet pessoal. Pô, você comprou 10 mil, vendeu a 150 mil dólares, beleza. O preço começou a cair. Aí, o que que eu faço? Eu sou o CEO do jogo. Eu paro de lançar atualização, eu paro de fazer qualquer coisa sobre o jogo, paro de fazer marketing, ou seja, o pessoal vai simplesmente começar a sacar, o preço vai começar a cair, 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 quando eu chegar lá pelos 10 centos, eu vou lá e meto uma compra de mais, sei lá, 50 mil dólares, já anuncio mais um marketing pra sexta-feira, sábado, eu já sei que vai ter mais um pump no ativo, eu vou lá, ganho mais um dinheiro, e assim o cara vai tirando dinheiro por fora sem ninguém perceber, sem nem tocar, né, na wallet do jogo, que é aquela wallet lá onde estão os tokens e tudo mais. Cara, isso aqui é só um exemplo que eu tô dando, tá, pra você ver como o sistema de forma geral, entre aspas, é bem falho. Então, cara, antes de você se preocupar se você vai ser escamado ou não, entenda tudo isso, tá bom, meu querido? Então, assim, só pra gente resumir, né, o vídeo, eu sei que ficou longo, mas pra gente resumir, o que que eu preciso olhar, Iuri? Cara, você pode olhar o Tokenomics, você pode olhar o Roadmap, né, quando vai ter as coisas, você pode olhar o White Paper, você pode olhar tudo, cara, mas o principal é o seguinte, entenda que o jogo tem que estar hypado, porque o jogo hypado é o que vai fazer o preço da moeda subir e você entrando no começo, né, com a moeda desvalorizada, é aí que você vai ganhar dinheiro. Iuri, você recomenda eu entrar em qual jogo? Cara, nesse exato momento eu não te recomendo nada, né, até porque se eu recomendasse eu poderia tomar um processo, então eu não vou recomendar nada pra você. Mas algo bem interessante é o seguinte, você ficar de olho nos Tokens dos projetos, porque, cara, aparentemente, né, você fazer um trade com o Token do projeto está dando muito melhor e muito mais certo e muito menos arriscado do que você se comprometer entrando no jogo, botando o seu dinheiro, deixando o seu dinheiro congelado dentro do jogo, né, porque quando você entra no jogo, a sua grana fica congelada e você fica à mercê de toda a variação que acontece no gráfico, tá? Então, cara, eu queria fazer esse vídeo, eu sei que vai ficar um vídeo assim, pô, muita fala, quase não mostrei nada aqui na tela, mas eu espero, cara, que vocês tenham gostado dessa informação, eu me senti na necessidade de fazer um vídeo sobre isso, né, eu sei que muita gente perdeu dinheiro com a CryptoCity, eu fico muito triste, cara, eu tenho pessoas conhecidas que também perderam grana, tá? Então, é muito complicado e eu espero que eu consiga passar essa informação pra bastante gente. Então, eu espero que você compartilhe esse vídeo, passe pra mais pessoas que estão interessadas, né, em investir em jogos NFTs pra entender o risco absurdo que são os jogos, beleza? E, basicamente, cara, o vídeo de hoje é sobre isso, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal. Um abraço, valeu! Tchau, tchau!